Item de número 1. Processo 48.500.00.2207.2018-41, que trata do reajuste de tarifário anual da Coppel Distribuição SA, Coppel Dis, a vigorar a partir de 24 de junho de 2018 o relator diretor André Pepitani da Nóbrega, que, como disse o diretor-geral, está em viagem a serviço, mas deixou seu voto por escrito, que será lido pelo diretor Sandoval Feitosa. Bom dia, senhores e senhoras presentes na 21ª Reunião Pública de Diretoria da ANEL. O processo refere-se ao reajuste tarifário anual de 2018 da Coppel Distribuição SA. A Coppel Distribuição SA é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende aproximadamente 4,5 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual de cerca de R$ 9,5 bilhões. No processo tarifário de 2017, as tarifas da Coppel foram, em média, reajustadas em 5,85%, correspondentes ao efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora, conforme consta da Resolução Homologatória 2255, de 2017. A Resolução Normativa 761, de 2017, aprovou os submódulos do PRODIST, descritos no voto, dos procedimentos de distribuição de regulação tarifária, PRORET, que regulamentam os cálculos do reajuste tarifário anual RTA e da revisão tarifária periódica das concessionárias do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica, que tiveram concessões prorrogadas nos termos do Decreto 8.461, de 2015, ou assinar o termo aditivo ao contrato de concessão, em consonância com o despacho 2.194, de 2016. Em 14 de maio de 2017, o processo foi distribuído por sorteio ao diretor André Peptoni. A Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, pela nota técnica 139, de 2018, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual RTA, de 2018, da Coppel. Em 13 de junho de 2018, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Distribuidora, via correspondência eletrônica, as planilhas finais do cálculo do reajuste, conforme dispõe a resolução normativa 652, de 2015, que aprova a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou. É o relatório. Convido para fazer a sustentação oral o senhor Ricardo Vidinich, que representa, na ocasião, o Conselho de Consumidores da Coppel Distribuição. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, doutor Romeu, doutor Tiago, doutor Sandoval. Doutor Sandoval, seja bem-vindo a esta agência reguladora como diretor agora. Doutor Rafael e doutor Marcelo e os presentes aqui e os que me ouvem. O Conselho de Consumidores se debruçou sobre essas planilhas, são muitas planilhas, mas nós fizemos uma análise profunda do assunto e concluímos algumas coisas que trouxemos aqui para a reflexão dos senhores. Dentro do Conselho de Consumidores, a composição das nossas classes são essas que estão na planilha e elas refletem, então, uma participação bem ampla de todos os setores da sociedade paranaense neste Conselho. Inicialmente, a reflexão é sobre a questão da compra de energia. Na compra de energia, eu destaco ali cotas da Lei 12.783, que representaram um aumento de 29%. Então, é um impacto muito grande na compra de energia e destaco também a redução dos valores da compra de energia comprada no mercado regulado. Então, bem interessante que temos lá uma redução de 0,9%. Essa planilha, então, reflete o total de compra de energia, as despesas que foram feitas e a tarifa, basicamente, no final, ela recebe um aumento de 8,5% no custo médio geral de energia. E o grande reflexo vem lá de alguns itens que subiram mais do que a inflação, principalmente a energia de Itaipu e essa que eu me referi das cotas da lei. Olhando essa questão das cotas da lei, nós temos alguns leilões que foram feitos no passado e eu trago aqui a reflexão exatamente esse efeito, que é o efeito da outorga sobre os valores dos leilões. Então, o leilão de dezembro de 2015, nós tivemos lá uma taxa de outorga, aqui é o total das usinas que foram listadas na época, a principal foi Ilha Solteira e Jupiá, e o reflexo, então, disso causou um aumento lá de R$ 29,00 o megawatt-hora, que seria o preço do custo de manutenção e de operação das usinas, e acrescido de R$ 82,00 só pelo bônus da outorga. Então, isso aumentou em 111%. Então, essa reflexão é importante, porque nós temos que mudar esse conceito, porque agora, aqui na tarifa de energia elétrica, onde os consumidores sofrem com isso. Então, lá no passado, foi dado um bônus de outorga enorme, o governo recebeu bilhões lá, R$ 7 bilhões, e acabou, então, não é R$ 7,00 ali, total geral, R$ 17 bilhões de reais à vista, e isso vai refletindo pelos próximos 30 anos na tarifa de energia elétrica. Então, é importante que nós, efetivamente, a cada revisão tarifária, reconhecemos que isso não deve ser feito. Então, não é possível que, depois de pagar anos a fio, essas usinas terem sido depreciadas, depreciadas, nós, os consumidores, têm que pagar novamente. E aqui o reflexo está bem claro. O segundo item que eu trago aqui a reflexão é a questão dos encargos. E dos encargos, aí os senhores também têm visto sempre os grandes reflexos, são os impactos da CDE, que, felizmente, o governo federal colocou em consulta pública. R$ 45,00, uma revisão dos valores da CDE, retirando uma série de subsídios. E, mais uma vez aqui, nós estamos hoje pagando vários subsídios, e esses subsídios refletem, então, mais uma vez na tarifa, com aumento de 23,4%. Aqui colocamos as duas planilhas, Esparta, do ano 2017, que representou R$ 1,4 bilhão, e, desse ano, R$ 1,7 bilhão, então, um aumento de 23%. Importante refletir também os valores da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, que está sendo contingenciada pela ANEL. Pela ANEL, não, pelo governo, na ANEL. E, isso daí, a receita total, com a taxa de fiscalização, aqui, eu trouxe, em 2016, quase R$ 500 milhões, o orçamento da ANEL, R$ 200 milhões, portanto, 40%. O governo aprovou R$ 100 milhões, as emendas parlamentares levaram para R$ 120, e, em março de 2016, vários decretos baixaram a R$ 44 milhões. Dinheiro do consumidor, que foi contingenciado pelo governo federal. Não deixa de ser um imposto. Então, é mais uma reflexão de que esses aumentos aqui, da taxa de fiscalização, eles têm que refletir a realidade, e não uma, simplesmente, uma imposição legal, mas, já que o governo contingencie, então, nós gostaríamos de uma contribuição que essa taxa fosse reduzida. Em relação à parcela B, na parcela B, nós temos itens que foram retirados da parcela B anterior, então, na parcela B anterior, nós tínhamos R$ 2,381 bilhões, o fator DR, ou o fator PB, que foi o reflexo da retirada das outras receitas nessa parcela B, foi de 4%. Traduzindo, então, uma parcela B limpa, R$ 2,4 bilhões, retirando-se outras receitas e os excedentes reativos de ultrapassagem, ela cai para R$ 2,4 bilhões, o que dá um fator PB para a próxima revisão tarifária de 7%. Dessa parcela B, nós temos uma reflexão importante na questão do fator X. Então, no fator X, a Coppel teve uma excelente nota, foi a melhor distribuidora e os consumidores realmente agradecem a distribuidora pelo trabalho excelente que tem desempenhado, mas o fator IASC, ele foi reduzido em 1,24, então, é o QIASC, lá dos fatores comerciais, que é a terceira linha. Esse é o reflexo de uma nota excelente, só que a nota excelente, ela não é uma nota simplesmente porque a companhia trabalhou bem, mas a companhia recebeu recursos financeiros, aplicou recursos financeiros que acabaram entrando na tarifa e aí eu trouxe aqui um pequeno exemplo como se fosse um aluguel de veículos. Então, nós tínhamos um Fiat Uno que os consumidores lá pagaram R$ 135,00 por dia e alugamos um Mercedes R$ 180,00 que custa R$ 386,00 por dia. Então, a tarifa aumentou, sim, pelo efeito que nós tivemos dos investimentos pesados que foram feitos, o aumento de mais de 100% nos investimentos. E aí, pelo Mercedes, que os consumidores reconhecem que a tarifa, que o conforto é muito bom, que tem muito mais qualidade, nós acabamos pagando novamente porque demos uma nota muito boa e esse reflexo foi exatamente aqui no QIASC de menos 1,24%. Os componentes finais, eles praticamente zeraram o fator que deu menos 0,20. Então, essa é a segunda reflexão. A terceira reflexão é a questão dos componentes financeiros. Então, nos componentes financeiros, nós temos lá a energia regulada, que é a primeira linha, que soma lá os valores, eu peguei só os valores positivos da parcela. Nós temos lá um total de 1,849,000,000,000 no componente financeiro por conta dos valores positivos da parcela. E esses valores abertos, eles representam lá o primeiro item, energia. Nós temos dois leilões, a energia existente e a energia nova. Lá na energia nova, nós temos um aumento de valores que representam 312,000,000,000,000. O que é essa energia nova? Despacho de térmicas. Então, olhando os leilões que foram lá submetidos, nós vemos lá despacho de térmicas e essas térmicas, óleo diesel. Então, todos os leilões que estão lá computados, basicamente, óleo diesel. E no óleo diesel, nós temos dois leilões, particularmente, que eu trago para reflexões. A primeira questão, leilões número 1, 2, 3, contratação de 1.432 megawatts médios durante 15 anos usando óleo diesel. Uma licitação fraudada. Por que fraudada? Porque na época em que ela foi feita, o custo estimado do óleo combustível foi estimado que ela seria despachada 7% do tempo computando R$ 66,00 por megawatt-hora. E hoje, nós estamos pagando R$ 951,00 por megawatt-hora. E vai lá naquela tarifa que eu demonstrei. Então, nós temos que, efetivamente, precisamos do auxílio dos diretores aqui para acabar com essa história aqui do óleo diesel. no óleo combustível que foram os leilões 4, 6 e 7, nós também tivemos um aumento significativo dos valores. Lá tem o ICB, que é o índice custo-benefício, que foi o valor que foi estimado na licitação na época, R$ 134,84 por megawatt-hora. Receita fixa, R$ 68,00. E a receita estimada de óleo combustível é de R$ 66,00, usando o conceito de despacho de só 7% do tempo. Um despacho fraudado, uma licitação fraudada. Por quê? Porque hoje nós estamos despachando 100% do tempo e o custo vai para R$ 517,97, que são notas técnicas da própria ANEL que foram apresentadas aqui. Também o tempo. Aqui a reflexão do leilão, a mesma reflexão anterior, só que aqui usando as usinas da Semiga, as últimas usinas, que é o leilão 1 de 2017, no qual o custo de operação e manutenção a última linha com os impostos pulou de R$ 18,00 para R$ 189,00. A evolução da tarifa B, o diretor, o relator vai apresentar mais tarde, mas ela está acima da inflação e é isso que os consumidores estão apavorados, quer dizer, aumentos muito acima da inflação, aqui nós vamos trazer um aumento de 15%. Refletindo sobre o balanço da Copel, balanço do último ano, nós temos lá importante que a Copel do fundo distribuição ela ganha praticamente 13,59%, que é o trabalho que ela tem de distribuição, mas teve um lucro significativo e positivo de 1,5%, o que relativamente ao seu trabalho é significativo. O que o Conselho requer? Então, ele acha que os reajustes estão muito acima da inflação e que nós queremos um sacrifício repartido entre os envolvidos, entre a distribuidora, que tem lá um reflexo do fator que, ganhando valores por nota que eu considero válidos, etc. e tal, mas não nesse momento. Do governo estadual, porque os impostos estaduais, ICMS, refletirão sobre esse aumento real bem acima da inflação. Do governo federal, na questão que eu apresentei lá, de valores acima do que foram constatados nas licitações, e o consumidor que vai pagar finalmente a conta. Então, o sacrifício tem que ser repartido. Muito obrigado pela atenção. Bom dia. Obrigado, doutor Ricardo. Procuradoria. Os itens 1 a 3 tratam de processos de reajustes e revisão tarifárias periódicas, estando todos eles em condições de serem deliberados pela diretoria. O reajuste tarifário anual RTA da Coppel conduz ao efeito médio nas tarifas, como já foi apresentada, para ser percebido de 15,99, sendo de 17,55 em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 15,13 em média para os consumidores conectados na baixa tensão. O efeito médio de 15,99 decorre, primeiro, do reajuste dos itens de custos da parcela A e B, que contribuíram para o efeito médio de 7,8 no IRT, da inclusão dos componentes financeiros apurados no reajuste tarifário, para compensação nos 12 meses subsequentes, implicando acréscimo de 6,52 no atual reajuste. E, por último, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no reajuste tarifário de 2017, que contribuiu para a variação tarifária de 1,67. No gráfico, nas sequências, é apresentada a contribuição de cada item no IRT final. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio. Aqui na tabela é descrito todos os itens que conduziram ao efeito médio do IRT. Os custos da parcela A representam 76,41% dos custos da concessionária, ou seja, são custos que são repassados apenas ao consumidor, ao qual a distribuidora não tem gerência. O incremento desses custos representou 7,49 pontos percentuais na composição do IRT. O total dos encargos setoriais correspondeu ao efeito médio de 3,37%. Destacam-se as novas cotas para 2018 da CDE, conforme determinam as resoluções homologatórias 2,231 e 2,358, ambas de 2017, as quais contribuíram para o efeito médio de 3,86. Os custos de transmissão corresponderam ao efeito médio de 0,38. Ressaltam-se as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e as receitas anuais permitidas constantes das resoluções homologatórias 2,258 e 2,259, ambas de junho de 2017, as quais aprovam respectivamente as receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão e as novas tarifas de uso do sistema de transmissão, contemplando os efeitos da portaria MME de 2020 de 2016. A compra de energia acarretou aumento tarifário de 3,65. Contribuíram de forma mais expressiva para esse efeito positivo o aumento do custo unitário de energia nova e alternativa Itaipu e das usinas em regime de cotas. O gráfico 2 a seguir apresenta o efeito por modalidade de compra de energia. No gráfico 2 é possível perceber os diversos contratos de compra de energia da Copel. As receitas irrecuperáveis, item que passou a integrar a parcela A na metodologia de cálculo aprovada para as concessionárias que tiveram concessões prorrogadas tem participação na receita requerida de 0,09%. Os custos da parcela B representam 23,59% da concessionária. O incremento correspondeu a 0,31% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para atualizar a parcela B utilizou-se a variação acumulada entre junho de 2017 e maio de 2018 do IPCA de 2,86% subtraída do fator X de menos 1,06% bem como foram observados valores de outras receitas excedentes de reativos e ultrapassagem de demanda descontadas ambas do total da parcela B. No cálculo do fator X foram utilizados os componentes de produtividade de PD e de trajetória T definidos na última revisão tarifária da Coppel de 1,12% e menos 1,98% respectivamente. Já o percentual de menos 0,20% do componente Q do fator X aplicado na atualização da parcela B foi calculado conforme metodologia definida no submódulo 2,5% do PRORET. Os gráficos 3 e 4 a seguir apresentam a participação de cada segmento de custo na composição de receita da distribuidora sem e com tributos explicando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos encorridos no pagamento primeiro da geração compra de energia B da transmissão e distribuição incluindo os custos de operação e manutenção de depreciação dos ativos e a remuneração do capital investido e por último dos encargos setoriais e dos tributos no gráfico a seguir é possível perceber a distribuição do custo na receita da distribuidora sem tributos e na sequência com tributos os componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário contribuem com 6,52% do efeito médio do reajuste destaca-se a conta de compensação de valores de itens de parcela A CVA energia com impacto de 12,73% a receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras tarifárias amarela e vermelha e dos repasses da conta bandeiras no período contribuiu para que a tarifa da Copel não sofresse aumento adicional médio de 4,63% A tabela 3 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros A SGT destacou na nota técnica 139 de 2018 a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária nos últimos 11 anos 94,70% e as variações do IGPM 68,58% e do IPCA de 76,47% no mesmo período consoante demonstrado no gráfico 5 gráfico já apresentado pelo Conselho de Consumidores Quanto a subvenção da CDE para descontos tarifários o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE a cada distribuidora deve ser homologado pela ANEL para definir os valores mensais a serem repassados nos próximos 12 meses utilizou-se o mercado considerado no respectivo processo tarifário e a diferença entre as tarifas com e sem descontos resultantes do mesmo processo assim o valor mensal a ser repassado pela CCE a Coppel distribuidora em relação às competências de junho de 2018 a maio de 2019 é de R$ 62.692.997,13 Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os previstos e os realizados entre junho de 2017 e maio de 2018 assim como os ajustes concernentes aos subsídios carga-fonte incentivada e distribuição decorrentes do provimento parcial do pedido de reconsideração interposto pela distribuidora em face da resolução homologatória 2256 de 2017 que homologou o reajuste do resultado do reajuste tarifário anual de 2017 Passo a leitura do dispositivo Com base nessa fundamentação e no disposto do processo 48.500.002207 de 2018 voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Coppel distribuição SA Coppel a vigorar a partir de 24 de junho de 2018 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15.99 sendo 17.55 para os consumidores em alta tensão e 15.13% para os consumidores de baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Coppel distribuição aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviços de sistema ESS e do encargo de energia de reserva ER e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela câmara de comercialização de energia elétrica CCEE a Coppel distribuição de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária em discussão eu queria primeiro parabenizar o conselho de consumidor da Coppel do Ricardo pela sustentação oral que fez que eu acho que ela é muito interessante porque ela aborda de fato a origem dos problemas quer dizer onde está a razão do impacto tarifário que estamos deliberando como sabem a ANEL faz um cálculo cumpre o regulamento o arcabouço legal e o contrato de concessão então ao fazer o cálculo no caso de um reajuste tarifário ela tem um grau de liberdade muito pequeno em termos de interpretar e de aplicar a regra ela não tem aqui a prerrogativa de fazer escolhas as escolhas são feitas quando se traça a política então por isso que eu achei super interessante a sua abordagem porque quando você decompôs o IRT que está sendo proposto você fez essa passagem pelos diversos itens sabemos nós que o que em grande medida tem impactado os reajustos tarifários e nesse não é diferente da Coppel é a chamada parcela A e ali decompondo a parcela A como você fez na parte que diz respeito ao custo de energia elétrica você fez menção lá a questão das cotas e sabemos nós a NEL tem subsidiado os formuladores de políticos decisores com relação a essas preocupações que é na essência o que nós chamamos de apropriação da chamada renda hidráulica então como você bem colocou usinas hidrelétricas que já foram completamente depreciadas e amortizadas quando ela é relicitada você teria a opção de alocar essa renda hidráulica para o consumidor que é quem finalmente pagou a depreciação ao longo da vida útil do equipamento da instalação ou eventualmente no caso da escolha que foi feita lá quando foi feita a prorrogação das concessões com a medida 579 a escolha foi alocar para o consumidor portanto a energia foi alocada na forma de cota e depois quando foram feitas as licitações tanto das usinas lá até então da CESP como depois recentemente da CEMIG elas foram numa outra lógica a licitação tendo lá tal bonificação de autógrafo bem entendido que a bonificação não é para o consumidor a bonificação é para o tesouro nacional como você disse ela arrecada na partida um valor importante e ao longo do tempo o consumidor paga aquela bonificação via tarifa então isso é uma política foi a escolha que foi feita na época dos dois processos mas certamente a discussão o debate da escolha é lá naquele momento agora a ANEL não tem outra alternativa se não repercutir na tarifa e é por isso que a ANEL tem contribuído com esse debate como alocar renda hidráulica então o que está vinculado recentemente a discussão da privatização da Eletrobras e não das distribuidoras controladas pela Eletrobras passa por essa discussão o modelo que foi inicialmente imaginado pressupõe a chamada descotização e última análise é a escolha de como alocar renda hidráulica então a ANEL tem contribuído com esse debate dizendo que na nossa visão deveria essa renda hidráulica ser alocada para o consumidor exatamente para evitar esse efeito esse impacto na conta de energia elétrica que vai carregar esse efeito pelo resto do contrato de concessão então é um impacto significativo e por um longo período é o que a gente sempre chama atenção tem que ficar atento na hora que está plantando depois não tem jeito tem que colher o que plantou então se plantou impacto tarifário agora vamos ao longo da concessão ter que repercutir isso na tarifa então você mencionou está correto a sua conta de que 29% do impacto do valor da cota em grande medida claro que teve o reajuste em grande medida em função dessa questão da bonificação de outorga então o principal efeito disparado não só isso você falou também da energia de Itaipu sabemos nós que a energia de Itaipu aquelas empresas que tem cota alocada de energia de Itaipu a energia de Itaipu é vinculada ao dólar então na medida em que o dólar tem tido o comportamento que conhecemos ele está impactando sem dúvida nenhuma o valor da energia a fatia do mix de compra que é oriunda da energia de Itaipu então está impactando de maneira relevante e a outra dimensão que é o que você falou das térmicas que foi contratada numa expectativa de ter um nível de despacho é claro que você usou um termo forte que foi fraudada eu diria que o cenário foi muito mais desfavorável do que aquele que se imaginava o regime hidrológico tem sido muito desfavorável então tem se despachado as térmicas num nível muito maior do que se imaginou inicialmente e isso impacta no custo e de fato esse é tipo um seguro que a gente contrata e torce para não precisar usar mas se usar custa caro e aí a reflexão que você falou essas fontes especialmente óleo diesel é um absurdo é absurdamente cara então isso tem que ser realmente revisitado então de fato se pegarmos todo o efeito da compra de energia elétrica que está na parcela representa 3,65 pontos percentuais e se somarmos os financeiros que quase a totalidade é CVA de custo de energia elétrica a energia como um todo representa algo em torno de 10 pontos percentuais dos 15 ou seja o grande componente do impacto tarifário é o custo de energia elétrica pelas razões que foi muito bem abordado pelo representante do conselho de consumidor depois tem um segundo item mais impactante são os encargos setoriais também abordado pelo doutor Ricardo e está correto também esse contribui com 3,37 lá na decomposição do IRT portanto de maneira importante é basicamente a CDE também concordando com a sua abordagem é uma preocupação permanente desta agência de conter esse crescente valor dos subsídios cruzados dentro do setor elétrico e que impacta na CDE na essência a CDE aglutina todos esse subsídio então os encargos setoriais de um modo geral subsídios nas contas de energia elétrica tem realmente uma fatia importante do custo da energia elétrica e nesse IRT como em outras empresas tem contribuído de maneira irrelevante porque do ano passado 2017 para 2018 o valor da cota fixada aumentou bastante algo próximo de 30% e de novo essa discussão também está muito presente recentemente num projeto de conversão no congresso esse debate foi bastante intenso porque tinha lá um conjunto de emendas que apontavam na direção de aumentar ainda mais essa já elevada fatia da conta CDE também lá é que se decide mas a ANEL subsidiou com um conjunto de informações dizendo a sua posição e fazendo simulações do efeito disso porque se não resolver nesse momento depois na hora de fazer o calco tarifário não há mais oportunidade de fazer essa reflexão então também achei muito oportuna a sua reflexão tem um comando legal a lei 13.360 que e atendendo esse comando o Ministério de Minas e Energia um grupo de trabalho inclusive a ANEL participa abriu essa consulta pública para enfim encaminhar algumas alguma revisão nessa questão dos subsídios e finalmente a parcela B que é o que menos impacta vimos lá na composição do IRT que a parcela B que é aquela que a distribuidora diretamente gerencia é apenas 0,31% do composição do IRT e aí a distribuição do sacrifício como você colocou é claro que sabemos nós que a distribuidora tem o grau de liberdade o reajuste tarifário é teto ela pode não aplicar todo o reajuste mas a ANEL como está prevista em regulamento ela não tem a prerrogativa de fazer diferente do que está na regra mas a distribuidora se entender que cabe lá fazer essa distribuição do sacrifício ela pode limitar a aplicação do reajuste em função disso e eu concordo também com você que o Estado o Governo Federal nos tributos federais e o Estado nos tributos estaduais o ICMS cuja base de cálculo tanto do PIS-COFINS como do ICMS é exatamente a receita então na medida que reajuste a receita de maneira indireta está reajustando os tributos então é evidente que se o Estado tiver a disposição de distribuir o sacrifício ele pode mexer na alíquota do imposto para manter a mesma arrecadação mas a ANEL também não pode fazer nada com relação a isso então eu fiquei aqui interessado em fazer esses comentários porque mais uma vez parabéns eu acho que a abordagem que o Conselho fez é muito oportuna e parabéns aí pela qualidade ok em votação eu voto com o relator voto com o relator também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Coppel distribuição a vigorar a partir de 24 de junho de 2018 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,99% sendo de 17,55% para os consumidores conectados em alta tensão e 15,13% para os conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Coppel aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e encargo de energia de reserva homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a Coppel distribuição de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária próximo item